E nós voltamos a falar sobre os golpes pela internet. A gente tem batido muito nessa tecla sobre os golpes ultimamente em aplicativos, pela internet. Olha só, uma vítima de estelionato perdeu 600 reais ao realizar uma compra pela internet. O que ele estava comprando, Rodrigo? O que aconteceu? Jean Martins, tem os detalhes, põe na tela do pulseira. Vamos lá. É, Rodrigo, a vítima é uma mulher de 20 anos que compareceu à delegacia por volta das 17h30 de ontem relatando que ao navegar pela internet, pelas redes sociais, ela viu ali um anúncio de um armário multiuso em uma página de compras e vendas do Facebook, a qual ficou interessada. No anúncio, o referido armário estava sendo oferecido por 600 reais. Após negociação ali em contato com a vendedora, via WhatsApp com o DDT-067, a mesma relatou que morava próximo ao parque de exposição aqui. A vendedora falou, não, eu moro aqui perto do parque de exposição. Eu estou vendendo sim o armário, é 600 reais apenas. A vítima não pediu para ver o produto antecipadamente e efetuou a transferência via Pix no valor dos 600 reais anunciado, anunciado, informando os dados do beneficiado aí com a transação, a polícia. Após ela realizar o pagamento, adivinha, a suposta vendedora bloqueou o número da vítima e cancelou as mensagens do mensagem ali no Facebook. Constatando que tinha caído em um golpe, ela procurou a delegacia.